Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estreio uma série nova, o Top 10 de Clipes da Twitch. É isso aí, toda semana você vai poder ver os 10 Clipes que mais bombaram na semana na Twitch. Se você perdeu alguma coisa, vai ficar por dentro aqui, beleza? Top 10 de hoje vem de Clipes de League of Legends. Então, os melhores 10 Clipes que aconteceram na última semana de League of Legends. Vamos lá? Em 10º lugar, com 34 mil visualizações, fica uma jogada na stream do Perks, jogador da Rota do Meio do time da G2, campeão da LCS Europeia. Ele estava de Trash, fez uma jogada muito bonita, cancelando o salto da Tristana e acertando a sentença depois do Flash. Em 9º lugar, com 41 mil visualizações, fica essa cena bizarra que aconteceu na transmissão da LPL, onde estava rolando o jogo, estava 2x2, no intervalo a gente tem essa dancinha horrorosa, né? Que vergonha. Em 8º lugar, com 42 mil visualizações, fica um clipe vindo direto da LCS norte-americana. Logo após ser campeã, a TSM estava dando aquela entrevista na mesa de análise e o apresentador Dash fez uma pergunta para o top laner Hounzer se ele se considerava o melhor top laner da América do Norte, porque na votação não foi ele que ganhou e ele deu essa bela dessa resposta. Em 7º lugar, vindo da LCS Europeia, estava rolando Fenerg contra H2K, disputa de 3º e 4º da LCS. fica essa jogadaça. Da rota inferior vem uma flecha acertando o jogador da rota do meio Caps, da Fenerg, e Feven, da H2K, vai mostrar muita habilidade com o seu Cork, jogando demais para garantir o abate. em 6º lugar, com 46 mil visualizações, fica esse clipe que vem do Japão, do League of Girls, que eu não entendi nada. Se você entendeu alguma coisa, me fala, colar nos comentários aí. Eu acho que elas tentaram imitar o Naruto, saíram correndo igual uns ninjas, eu não entendi nada. Em 5º lugar, com 49 mil visualizações, voltamos para a LCS Norte-Americana, TSM estava vencendo por 2x1 a Immortals, e o caçador da Immortals, X-Mitty, que é mais chamado aí de X-Mitty, porque acaba errando muito seus ultimates, fez essa jogada importante, precisava ter acertado seu ultimate, né X-Mitty? em 4º lugar, com 51 mil visualizações, o caçador Mythius estava fazendo a sua stream, e ele queria muito First Blood em cima desse Cain, foi perseguindo com a sua Elise, invadiu a base, e vai conseguir um First Blood diferente de tudo que a gente já viu. E oooohh, got him! Yo, creeps, deixa eu fucking recall, though. Em 3º lugar, com 54 mil visualizações, o ex-jogador, e muito famoso por as suas streams, AmaQuiPai, estava jogando ali com o Orn, o campeão mais recente a ser lançado, e ficou só um pouco surpreso com o Yasuo, que pôde parar o seu ultimate com a parede de vento. Aí ele deu rage, foi pra cima, e morreu. Wait, you can win all that? I'm mad! Ok, I'm dead, too. Wait, you can win all my ult, dude. Em 2º lugar, com 58 mil visualizações, vindo direto da região do SEI, Comunidades dos Estados Independentes, estava rolando a final da liga, Gambit contra M19, ou M19, aí. A Gambit estava ganhando de 2 a 0, e o Likrit, com o seu Blitzcrank, resolveu aprontar e foi dar um backdoor incrível pra vencer e deixar a série no 2 a 1. E o clipe mais assistido da semana, em primeiro lugar, vem da LCS Europeia, no jogo Fenerick contra H2K, estava 2 a 1 pro time da Fenerick, quarta partida da série, disputa de 3º e 4º lugar, e o Reckless mostra porque ele é um dos melhores atiradores do mundo, jogadaça com a sua civil. É isso aí, galera, esse foi o top 10 da última semana na Twitch, de quarta-feira à quarta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertindo assistindo esses clipes. Se vocês querem outros top 10, é só deixar aí nos comentários que eu posso estar trazendo pra vocês, beleza? E se liga, uma vez por semana vai sair esse top 10 pra você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Twitch. Então, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha com os amigos. A gente se vê no próximo. Valeu! Fui!